Música Bom rapaziada, boa noite, a gente veio gravar aqui no Varanda Um dos melhores roncos que a gente tem aqui em São Paulo Alguns dos melhores roncos Tem a Ferrari, só que ela saiu pro outro lado Tem 380Z, tem Mustang, tem muita Porsche Tem uma BMW das antigas Tem, mano, tem de tudo, de verdade Esse vídeo tá muito bom, então deixa o like, se inscreve Porque todo dia tem vídeo novo no canal Vai lá pra você saber onde a gente tá, quando vai ter os Rolês Vai lá no Instagram, arroba Dumb Brasil E acompanha a gente, pra você não perder nada, fechou? Tamo junto e ó, se aconteceu alguma coisa no seu carro Você quer som, quer trocar uma peça para choque, farol, bater, alguma coisa Vai no site aziacessórios.com.br Eles são parceiros nossos E você vai ter um puta descontão Agora sim rapaziada, bora pro vídeo Música E você se embassa, né, bebê? Tá, quem tá a polícia, velho? Esse maluco é louco, piada Deu alguma coisa? Nada Amém Sem acelerar o bagulho, pra caralho Sem acelerar As mina aí no toque Aí sim Sou sua fã, galera Obrigado Tomar no cu Tomar no cu Rofite batido A menina é mó bonitinha, velho Também, mas de fofinha, tá ligado? Tu viu, ele fez coraçãozinho Falou que é fã, não sei o que Aí eu ia fazer o coração pra ela Meu coração é muito feio, velho Parece que eu tive um derrame, sei lá Mas tá aqui de volta pra você O que dá pra fazer é hoje Editor, pode deixar a placa dele Pra galera ver como que ele é educado Olha que fita, velho O cara é mó dedo do meio Rapaziada, agora me fala vocês Por qual motivo, razão, circunstância Um cara vai mostrar dedo do meio pra gente Que tá gravando Tipo, só os carros legais passando a vinda da Europa Tá ligado? Tipo, é raiva É muito tempo sem transar É raiva porque ele tá ficando velho Ele só tava zoando nós E nós não entrou na brincadeira Por mimimi nosso O que vocês acham que foi? Comenta lá embaixo O que você acha que foi? Eu acho que... Ah, cara, eu não sei Agora também não sei Ou ele tentou ser engraçado E não colou Tipo, e aí Duby? Desce o dedo aí, beleza Aí eu ia rir pra caralho Mas o cara só deu um beijo Fez cara feia, tá ligado? Nem sorriu Opa! Opa! Fala Duby! Que belo mousse aí, foda Caramba, uma vontade de tomar um... Mousse de maracujá agora Alguma coisa assim Nossa, nesse calor ainda Olha a boca seca Olha a porta na esquerda, tá? Valeu, Marcos Valeu, vai ter um bote no domingo Olha a galera Que tal é isso? É uma MG... MG 235 É, parabéns Só cala a boca que é melhor Valeu Para, tá atrapalhando o meu vídeo Oxe, é louca, velho Tá em Corvette, nossa, velho Nossa, mano Não sai cantando pneu não Deve a polícia Tô sem placa, pai Chama Bienu Més A primeira vez que eu vejo um Mustang desses mexidos Eu não vi muita coisa, ele passou rápido, mas acho que era só o projetor Mas mesmo assim, é difícil, né? Normalmente eles aqui no Brasil ou fazem igual o Barião Pega um carro que tá maravilhoso e perfeito, corta tudo e volta pra drift Ou deixa ele original A boletinha nunca tá pura, né? Eu fui o dia todo, hein, mano? Muita coisa pra pagar Caralho, velho, vem de manhã, arruma, caralho Porra Opa! 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 As piradinhas essas para o original. Opa! 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 As piradinhas essas para o original. Tá difícil ver esses carros acelerando pra caralho. Puxa a bolsa. Estou dando uma olhada louca. Opa! 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 Parabéns, retardada! Agora vá pegar meu pão de queijo! Nossa! Que rapeta linda, né, velho? É esse tipo de bumbum que eu gosto! Não o do cara, o da Ferrari! Não o cara da Ferrari! Eu não sou da Ferrari, entendeu? Opa! Deu umas falhadas, né? Opa! Não sei o que aconteceu! Opa! Opa! É essa Porsche, não é? Qual? Acho que foi! Opa! Sai, José e Maria! Aqui, ó! Eu nem gosto, velho! Eu nem gosto! Acho mais errado! Aqui, ó! Aqui, parece que é muito exalviado! Meu Deus do céu, mano! Faz até... Faz até o trafésico levantar, mas... É bom! Logo é bom! Olha, dá pra ouvir daqui, ó! Lá na parede de não O GTR conversível Qual tá? É o GTR, não é? Nossa, não É um 350 Sei lá, agora qual 50, 60, 70 Não, não, mas eu pensei Que era um GTR, não, é sério Tem que levantar a mão pra Deus e agradecer por eu não andar Porque eu ia te dar cada tapa na cara Faz merda que você fala E aí, da hora o GTR? Parecia Parecia É igual quando você vê o Etios E vê o Lancer Evolution Não tem como saber qual é qual Você vai falar, oh my god 2 Lancer Evolutions 3 Lancer Boa Boa Rapaziada, olha o que chegou ali A 1M tá aqui O centro apelérico mais século do Brasil Tá sozinho, porque o barba foi buscar pão de queijo Imagina a gente pegar Se tiver uma Ferrari 10 eu gravo pra vocês Mesmo com a habilidade do centro apelérico Pra segurar o celular igual um retardado mental Opa! 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 Você tem uma balançadinha naquela cidade? Ou eu tô brisando? Você fez junto? É, fui eu.